Esse Natal que eu desejo às pessoas é amor, é Cristo reinando na casa de cada um. Saúde, paz e um 2023 com muita perspectiva, que as pessoas possam botar um pouco mais de amor ao próximo, um dos grandes mandamentos em que Deus deixou pra gente. Então eu desejo a vocês um 2023, saúde, paz e prosperidade. Eu que esse humilde deputado deseja você e toda a sua família. Fique na paz.